Agora eu vou fazer o roteiro do jeans Isso Se vocês verem aqui no fundo Vocês tem o final da rua Oriente Vocês vão entrar na Chavantes A Chavantes é uma rua que tem bastante fábrica de jeans São várias fábricas de jeans nessa rua Umas lojas bem bonitas Umas lojas bem montadas Vamos começar por essa daqui Nós estamos bem no comecinho da Chavantes E vamos A uma do lado da outra Não tem nem muito o que errar Bem fácil de vocês estarem achando essas lojas Nessa aqui no caso Dá para dar uma olhada Tem bastante loja por aqui Vamos ver um pouco dos preços também De repente já Tem uma bem grande Pipe Vamos ver o que tem na Pipe Tem camisetas também parece Mas a linha mesmo é o jeans O jeans é Brás aqui Brás aqui Só estou mostrando o roteiro pessoal Das lojas aqui Isso Essa daqui é a Pitbull Pitbull Uma loja Uma variedade de peças bem trabalhadas Faz bastante jeans também Mas o forte deles é São as peças mais trabalhadas Muita corrente Pitbull Pitbull aqui na esquina da Da Chavantes Onde ela faz uma Uma curvinha A rua Bem acentuada É fácil de achar também Pitbull Essa aqui eu vou ver se eu faço um especial para vocês lá dentro Para vocês conhecerem Bacana É isso né gente Deixa eu ver para ter uma ideia pela vitrina Aqui é que está meio difícil de ver Mas E vamos para a próxima E vamos para a próxima Essa aqui é a Vou ver o nome aqui para vocês Mas é o jeans A parte de cima É o que eles colocam Para fazer o concurso ao manequim Fargan Fargan tem bastante coisa masculina Nas calças diferenciadas Mais ou menos isso Tem uma linha de camiseta bem bacana também Uma loja bonita Coisas legais sim Garloque Essa aqui né Só para ter uma ideia de preço Sessenta e seis Sessenta e nove E é mais ou menos isso Essa é a Darloque E vamos para a próxima A Lira Essa daqui É outra fábrica também Brasa aqui Espera aí Deixa eu te mostrar A linha bonita também De calça Cinquenta e nove reais De uma calça É Meio legal Vamos para a próxima Essa aí é trinta e nove A blusinha vinte e nove Cinquenta e quatro Seja abordadinha Uma blusinha vinte e nove Também A bermuda c cinquenta e oito Vamos fazer assim Que é mais fácil É isso Moja grande também A outra aqui Uma outra bem do lado Do lado do ano de dezenove Que som Parece É o nome da loja A blusinha vinte e nove Uma calça sessenta e oito E por aí vai É uma geral na loja Uma loja bonita Como é que é o nome? Que som Essa daqui é sete e meia sete Tinhos Uma loja bem grande também Umas coisinhas legais Ainda na chavante Nós vamos encontrar Essa É Paper No paper É Back paper Vamos lá O roteiro aqui é bem grande O roteiro Vamos lá Vamos lá Vamos ver O roteiro aqui é o roteiro O roteiro aqui é o roteiro Cheio de detalhe Aqui ó Dá pra ter uma ideia As peças bonitas aqui Ou bem trabalhadas Pelo menos Essa já tá quarenta e nove Essa loja é a Front Jeans Deixa eu mostrar mais uma E aqui é a Fact Fact Jeans Fact Jeans Fact Jeans Loja grande também Todas as lojas aqui são enormes Se vocês terem uma ideia Essa é a Guitar Hill Vamos ver o que tem nessa Guitar Hill Guitar Hill Estação mais básica mesmo Loja enorme Opa É só um segundinho que já É uma loja bacana Para ter uma ideia Vamos lá Cheguei em mais uma aqui Versão A Essa é bem bacana Só para vocês terem uma ideia Bermudinha 44,90 52 E por aí vai A calça 61 As peças bonitas As peças bonitas Aqui eles tem uma Arara Com as promoções Calça masculina 64 Só para ter uma base mesmo Né Nossa 55 Está dando para ver os preços Né Preciso 55 também E por aí vai Essa é a versão A Aqui na Xavante saindo Uma loja bonita E vamos para lá E vamos para lá Aqui na O bag se diz O bag se diz O bag se diz tem umas coisas Bom, dá para ver o preço Né Não precisa nem falar muito É mais ou menos isso Aqui tem uma pro size também Bem bacana aqui ó A linha de camiseta Umas calças E por aí vai Bom, agora cheguei em uma outra loja Aqui Wpink Wpink Uma loja bonita Meio legal Com bastante coisa E a vitrine aqui um pouquinho Tem um plus size também Jeans aqui ó E é isso né É isso né É isso né É isso né Aqui encontrei a Le Mier Uma loja enorme Bonita Com bastante coisa ó Só para vocês terem uma ideia Aqui tem mais uma loja aqui As calças 69 69 também a masculina 72 aquela feminina Uma esquina E por aí vai E por aí vai Essa É a Le Mier E Torelli 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 mais uma loja na rua Os preços melhores aqui 59 Uma masculina E por aí vai Como é que é o nome aqui? Zaman 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 Na sequência das lojas Aqui uma loja atrás da outra Tem bastante coisa aqui mesmo na rua É isso né E agora eu na rua Chavantes com a Jolie Vocês vão encontrar já logo Praticamente na esquina a Sahuari tá Sahuari é uma loja conhecida já né Não tem nem aqui Vou aumentar Sahuari ainda vou fazer um especial E a Salário eu vou fazer um especial ainda Que a Thais me pediu Eu venho Salve salve Que aí eu pedi autorização aqui Ficaram de me dar Mas enquanto isso Eu vou mostrar o endereço pra vocês Então é isso Vamos ter que aguardar Nem fiz Ah nem fiz isso Vamos ver o que tem aqui Aqui eu já não estou mais na Chavantes tá É uma travessinha da Chavantes aqui Então vocês vindo daquele roteiro que eu disse pra vocês A Chavantes Já vão encontrar mais essa Essa rua com a Sahuari e pisdinhos e por aí vai Logo depois Eu vou ver também a Biotipo É uma colada na outra Não tem nem muito o que errar Ela já é grande, legal Bom Então é isso né gente O roteiro do Dins acho que vai ficar por aqui tá Então Terry Bras aqui Um abração tchau 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 Tchau